Oi gente, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, consegui trazer esse homem pra gravar um vídeo pra esse canal Fala meu povo, tamo aí! Que é muito difícil, já era pra ter saído desse vídeo há muito tempo, mas a pessoa que é difícil E, bom, hoje, né, graças a Deus, é só um relato, por isso que a gente tá aqui feliz Mas, vamos lá, vamos contar um pouquinho do que aconteceu, dos nossos dias de medo e insegurança De sufoco, dos dias de nervosismo, dias que não passavam É, tava tudo bem, né, então a gente foi pra Portugal fazer uma viagem Foi onde a gente fez a primeira ultrassom, o bebê tava bem, tava tudo bem E quando a gente retornou de lá, na mesma semana, na primeira semana que a gente retornou No domingo de manhã, especificamente, eu levantei, a gente levantou pra ir pra missa E eu me arrumei, como de costume, e fiquei esperando o Thiago ficar pronto Quando ele ficou pronto, eu fui ao banheiro, que eu sempre faço isso, antes de sair de casa, assim Antes de sair, eu vou no banheiro, pra casa, assim, ter vontade na rua, pelo menos eu já fui E na hora que eu fui no banheiro, eu vi que saiu um corrimento marrom, marrom escuro E aí tinha na minha calcinha e saiu também no café higiênico Foi onde eu chamei o Thiago Foi ali onde tudo começou, né, os dias perrengues, os dias pesados E aí foi onde eu chamei o Thiago e mostrei pra ele e a gente ficou super assustado E aí ele ligou no hospital, né, mano? A primeira coisa que veio na cabeça, eu vou ligar no hospital Comecei a procurar o número do hospital, o número mais específico E a Carla começou... Comecei a pesquisar na internet alguma coisa, enquanto o Thiago ligava E, né, porque eu fiquei assustada E aí a mulher no telefone falou pra ele que era pra gente ir pro hospital O quanto antes, né? A gente, então, foi pro hospital Chegando lá, eles já passei pela triagem e já foi passando a linha de espera Passando pela sala de espera, foi atendida E foi onde a gente descobriu que eu tava com um deslocamento ovular Pra quem não sabe, o deslocamento ovular acontece antes da placenta Tem um descolamento de placenta também Só que como eu tava de oito semanas, nove, completando nove semanas naquele dia Como eu tava completando nove semanas, eu não tinha ainda a placenta formada Então, foi onde aconteceu o deslocamento ovular E aí eu fiquei muito preocupada Porque é um caso de risco, né? Então, infelizmente, eu não tinha muito o que fazer Os médicos também não tinham muito o que fazer O máximo que eu poderia fazer é o que o médico me indicou Repouso absoluto e progesterona Que foi colocado, né, pelo canal da vagina no caso E aí eu fiz, fiquei mais de vinte dias Nesse repouso absoluto Eu realmente levantava só pra comer e ia ao banheiro E colocando o remédio que ele passou, né, progesterona Bom, uma coisa que me preocupou foi O porquê desse descolamento Por que que aconteceu? Se foi eu que fiz algo de errado Se... Enfim, o que poderia ter acontecido Porque até uma semana atrás tava tudo bem E aí foi ali que eu perguntei pro médico, né? E ele falou que é comum Não de... não comum, assim Nossa, cada cem grávidas, cinquenta por cento Cinquenta grávidas tem Não, é comum no sentido que sempre acontece Mas não era com uma frequência tão grande E o que poderia ter acontecido no meu caso foi Como eu tenho a misturação muito intensa Muitos dias O meu corpo tava querendo fazer com que esse sangue saísse E o que poderia ocasionar na perda, né? Então foi onde foram dias terríveis pra gente E a insegurança, porque Mesmo com o remédio de repouso Continuou saindo, né, o corrimento E, enfim, três dias depois A gente retornou no hospital pra fazer uma outra ultrassom Quando a gente fala ecografia é a mesma coisa que o ultrassom É que a gente mistura quase que aqui é ecografia Então às vezes a gente troca a palavra Mas é a mesma coisa Então a gente retornou três dias depois no hospital novamente Pra fazer uma outra ultrassom Pra saber como o bebê tava, né? Se tava tudo bem, se tudo melhorando Eu fui atendida novamente Por um outro médico Que foi muito melhor, né? Experiências E ele me explicou certinho que o bebê tava bem Que o descolamento estava um pouco menor Do que no dia que eu fui pela primeira vez E aí eu vim pra casa é mais... A gente veio pra casa é mais tranquilo Só que ainda com muito medo e muita insegurança Porque, enfim, é uma coisa que não dependia de mim Não dependia de ninguém Não dependia nem do bebê É uma coisa que é só o tempo que ia dar resposta pra gente E só tinha dois caminhos, né? Ou ia dar muito certo ou ia dar muito errado Então essa foi a preocupação maior Porque mesmo que eu voltando no hospital E o médico dizendo que tava menor Continuava a sair esse corrimento marrom E isso me deixava muito frustrada E toda vez que eu ia ao banheiro Que eu ainda vou ao banheiro Eu sempre olho pro pé Eu fico com medo de ter sangue Fico com medo de ter corrimento Então eu fiquei bem traumatizada Fiquei bem mal mesmo Foi dias terríveis pra mim, assim Fiquei com muito medo, muito medo mesmo De que algo ruim pudesse acontecer Que de fato poderia ter acontecido Mas graças a Deus Não aconteceu E é um momento muito escuro Porque Exato Tipo, o bebê ele tá tão pequenininho Tu não sente, tu não escuta Tu não consegue fazer nada em casa Pra saber se ele tá bem Então são, tipo, 15 dias Sem saber Desculpa te cortar a mão Mas esse é um fato Que também é um problema Porque como o bebê era muito pequeno E não dava de ver pela barriga Tinha que ser feito pelo transvaginal O que seria pior Ficar botando algo Traduzindo algo Porque poderia piorar a situação Então eu tive que Da segunda vez que fui pro hospital Tive que esperar 20 e alguns dias Até saber se tava tudo bem Se o deslocamento tinha fechado Se o bebê tava bem Então eu passei por todos esses dias Muito mal Porque eu não sabia como tava Eu não sabia Que pé tava toda aquela situação Então assim Foi dias de terror Porque não podia Tá indo no médico Porque ia ter que ser feita uma Transvaginal E cada vez que faz Pode piorar Ou pode ver que tá melhor Mas também pode piorar Ao mesmo tempo Então Foi 20 dias escuro Que a gente passou E graças a Deus Quando a gente for fazer A primeira consulta Com a obstetra Que já foi o morfológico De primeiro trimestre Tava tudo bem com o bebê Eu já tinha feito Uma série de exames de sangue Que tinham impedido E urina também E tava tudo bem Tudo certo Foi feita a translucência Do nucal Que é muito importante Foi feito pra saber Se tinha algum tipo De síndrome Enfim Todos aqueles probleminhas Que podem ocorrer E riscos Foi feito E graças a Deus Saí de lá Tranquila Em paz Que tá tudo bem Com o bebê Tudo bem comigo também E o deslocamento Já não existia mais Já não existia mais Naquele dia ali Então Foi um momento Muito difícil Mas que graças a Deus A gente passou E não existe mais Agora só existe ansiedade Pra saber o que é o bebê Porque tá chegando O dia de tudo E se você quer saber O que é esse bebê Já me segue lá no Instagram Vou deixar o meu Insta aqui Porque eu vou postar lá no Instagram O resultado Do exame de sexagem fetal Que eu vou fazer E estamos ansiosos É eu particularmente Tô na dúvida Tô na dúvida Olha eu tenho um palpite Eu tenho um palpite Que tá um pouquinho mais à frente Do que o outro Mas Eu também Eu acho Eu acho Pode ser que seja uma menina Tá A gente vai fazer uns testes Testes da agulha Testes disso Testes daquilo Eu acho Que nem uma menina Não sei Eu acho Vamos ver Bom Eu sou mais uma menina Pra mim Bom gente É isso Foi só um relato mesmo Dos dias ruins Que a gente teve por aqui Mas que graças a Deus passou E se você é uma gravidinha Que tá assistindo esse vídeo Tá passando por esse momento agora Quiser conversar comigo Trocar uma ideia Assim Relaxar um pouco Me chama lá no direct do Instagram Que a gente conversa E saiba que Além de mim Teve outras Várias Mamães Que passaram por isso também E estão passando diariamente E que devemos confiar Né Ter filha de Deus Eu acho Eu acho que acima de tudo Além de fazer Né Nós seguimos a risca A Carla Ficou dias inteiro Inteiro Deitada Né Sem Assim Ia pro banheiro Ela ia pro banheiro Ia Então às vezes Vinha pra sala Pra comer alguma coisa E depois já voltava Mas assim Fizemos a risca O que tinha que ser feito Mas eu acho que Acima de tudo A fé A fé Ela é Predomina Nesse requisito Ela predomina Então assim Se tem alguém passando por isso Tenha fé Faça tudo certinho E tenha muita fé Que vai dar certo Exato E é isso Grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Amém